Estou lá não vejo mais como uma filosofia de observação da paisagem. Como é que tu podes olhar para o que tens em volta e espalhar vida? Acho que parte um pouco daí. E quando diz vida diz água que é aquilo que podes recolher. E como é que podes usar isso para criar sol? Sol que é a base de toda a vida da abundância. Como é que se faz? É isso é com ferramentas e tem cálculos técnicos mas eu acho que tem um arado para passares a terra e poderes canalizar. Mas podes fazer de muitas formas, penso eu. Simplesmente se tu fores, estou muito focado na plantação das aves, acho que tem um papel muito full-out. Basta tu conseguires criar pequenos aglomerados ou pequenas passias de retenção de água onde não há, já estás a fazer um pouco de keyline. O keyline é uma das técnicas que nós podemos usar para armazenar ou espalhar de uma forma mais homogénea a água pela paisagem. uma coisa que se tem esquecido, não é? Como é que nós usamos a água e a paisagem e a keyline pode ajudar a fazer as duas funcionar juntas em vez de teres a topografia a lutar contra a água e a água a destragar a topografia. Acho que as duas podem funcionar juntas. E aí no vale, na zona onde passa de côncavo para convexo, há aí um ponto e normalmente nesse ponto acumula muita umidade. e se observarmos bem ele costuma ter bastante umidade aí nessa zona, costuma estar mais verde. E acho que a ideia do keyline é um pouco puxar essa umidade que está nesse ponto um pouco para as zonas da cumieira, não é? Que é onde normalmente tem menos umidade. O keyline é toda a estratégia, não é? E o Arado de Omens é o que possibilita a estratégia. E no fundo, no fundo o Arado de Omens o que faz é cria canais do subsolo, no subsolo, que possibilitam que a água seja canalizada então dos valos até às comeadas, mas por baixo do solo. O Arado de Omens foi feito especialmente para a aplicação da estratégia de keyline. E então está feito de tal forma que haja uma mobilização mínima do solo e que se crie canais no subsolo, né? Tipo, que transportem a água, né? Do oval para a comeada, com o mínimo de impacto à superfície. O objetivo também é que as raízes das gramíneas, principalmente, comecem a crescer cada vez mais profundas e que com isso se cria solo ao longo dos tempos. Então o Arado primeiro começa por trabalhar a uns 5 centímetros da superfície e depois vai aumentando 10, 15, 20... Vai aumentando de profundidade para então soltar a terra, mas não a deixar exposta ao vento e ao sol e às condições atmosféricas. O que estamos fazendo colina clave é um diseño hidrológico global. É um diseño no qual estabelecemos um patrão com o qual recolhemos todo o água e mantenemos o ciclo do água em constante movimento. Não fazemos como a agricultura convencional, não secamos o suelo, só que tentamos que o suelo não se desceque, porque a agricultura convencional está usando arados que estão secando o suelo de forma habitual. E tentamos não fazer isso. É uma técnica, na verdade, de engenharia, de conhecer como funciona a ondulação do paisagem, entender o paisagem. E, bom, não é uma técnica que se pode explicar com as mãos no ar, nem dibujando de forma simples. É uma técnica que precisa de um conhecimento previo, chamar-se de diseño hidrológico de paisagens. Ou chamar-se de linha clave, é análogo. Em realidade, o diseño hidrológico de paisagens é um conceito ainda mais amplo que inclui também a linha clave. Então, o diseño hidrológico inclui estruturas como podem ser os caminhos de infiltração, como os barragem, como podem ser estruturas como gaviones. E linha clave é uma forma mais do diseño hidrológico. Simplesmente, arando na forma concreta, na forma correcta, que é labrar desde o talvegue até a ladera, com gravedade. Simplesmente, é um canal que nós fazemos quando aramos. Seguimos esse patrão cada ano. Já estamos transportando água. O importante é que esse água a transportamos a nível superficial, quando está llovendo, a nível de escorrentia. E também estamos transportando a nível subsuperficial cada mês. Porque esse água sempre está em constante movimento a nível de subsuelo. Intentamos sempre almacenar esse água, sempre com retenção das raízes, ou com retenção dos árbores, ou pondendo patrones correctos no diseño de nossa finca. É um conceito que tenta, exatamente, rentabilizar os momentos em que há água a mais, em que ela fica armazenada. E quando há água a menos, ela é distribuída. E é levada, exatamente, dos sítios onde ela está a mais para os sítios onde está a menos. Eu penso que é um conceito bastante holístico e importante para quem pensa em lutar contra a evolução da desertificação no mundo. Fazendo uma distribuição mais equilibrada do teor de umidade do solo e, portanto, permitindo vida vegetal em áreas mais extensas do que aquelas que seriam naturais. Como é que se faz? Traz-se uma espécie de uma linha de mestra, uma linha de referência, a partir da qual se desenham uma série de sulcos ou micro-drenos, que permitem sempre levar água da linha de água para a linha de colmeada, mas ela vai da linha de água para a linha de colmeada. Isto parece estranho, mas é possível atravessar as curvas de nível de cotas mais altas para mais baixas, parecendo que está a subir, mas não está. Na verdade está a descender. A linha clave é um conceito de capturar água, a mesma vez que utilizas arados, nos quais não se erosiona tanto o terreno. E, na mesma vez, estamos capturando carbono no suelo que nos faz que esse carbono retenha muito o água e, por um incremento do 1% de carbono no suelo por hectare, podemos ser capazes de capturar por hectare a 144 mil litros, um incremento do 1%. Se incrementamos mais, obteremos, por suposto, muito mais. Então, são estratégias muito interessantes para poder retener muito mais água sendo gratis. E, ademais, é o elemento fundamental no qual nos baseamos para que o sistema seja muito mais resiliente, muito mais estabele, e manter um sistema mais permanente, mais resiliente aos cambios que nos podem avançar. E estamos vendo como uma estratégia também de cambio climático. O que é certo é que vai haver cada vez mais momentos mais extremos, vai haver eventos extremos. Portanto, vai haver momentos em que as chuvas são muito concentradas e vai haver cheias, vai haver inundações, e outros momentos em que há grandes secas. O que é previsível é que haja, de facto, uma perda de produtividade dos solos e, portanto, um avanço da desertificação. Então, nós temos mesmo que ter a preocupação de reservar a água quando ela cai e distribuí-la nas épocas mais secas e mais quentes, quando ela faz falta para poder manter a vida gestal. Preocupo-me muito com a questão da retenção da água no solo, porque um ecossistema até pode ter muita precipitação, mas se ela não for repetida no solo, se ela escoar e for para as linhas de água e das linhas de água for para o mar, está sempre em risco, a longo prazo, a vida nesse ecossistema. É um bocado difícil perceber. Não te podes tornar obsessivo. Não te foques demasiado na técnica e pouco na tal observação e na tal intuição. Penso que se te focares demasiado, podes, se calhar, perder o essencial. A desvantagem que eu vejo principal é o custo da maquinaria. Essa é uma. A outra é ser preciso alguma formação para perceber e poder aplicar, ter que adaptar às vezes a paisagem à maquinaria. Por isso, gostaria de ver o Keyline progredir numa dinâmica mais de tração animal e de menor... Ou seja, com uma escala grande, mas com um impacto mais reduzido e com um mais fácil manejamento. As ventajas do Keyline, primeiro, se necessita um conhecimento relativamente técnico. Porque é um traje a medida. Tens que conhecer bem como funciona o teu paisagem. Tens que saber bem quais são os seus pendentes, com o que estás trabalhando. E necessitas um conhecimento. Mas, uma vez que has adquirido esse conhecimento, rapidamente o puedes aplicar e obtens um benefício muito grande. Linha de base. Linha de base. Linha de base. Linha-chave. Acho que a linha-chave é... não só a definição literal, mas pode ser um ponto-chave, uma filosofia-chave, uma abordagem-chave. Chamaria... o que é que eu chamaria o Keyline? Linha-chave, linha-chave, linha-chave. Eu acho que linha-chave, a gente não tem que inventar a roda. Se chama Keyline, a gente chama-lhe de linha-chave. Eu diria linha-mestra. O sistema em si, claro que é um sistema de gestão da água dentro da lógica da eco-hidrologia. Linha-chave, 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 linha-chave. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL